A ganhadora sortuda do carro zero quilômetro do supermercado Paulino foi Inacione Maria Alves, o centro da cidade de Caicó, que chegou feliz da vida do supermercado Paulino. A TV União, o blog Cardoso Silva, 95FM e Rádio Povo fizeram a festa em mais um carro e no final do ano tem mais um. Com muita alegria do coração e forte emoção, Inacione Maria Alves não perdeu tempo e já queria sair passeando no seu carro novo. Eita gente, festa com a ganhadora do carro zero quilômetro, dona Inacione Maria Alves. Ela falou aqui pra gente que é cliente dos Paulino há 12 anos. Tem um quiosque lá no mercado e todo copo de manhã e de noite aqui no supermercado. Todo mundo me vê, eu entrando e saindo nesse supermercado, já sou bicho demais. Os funcionários, tudo isso sabe meu nome já, porque eu entro de manhã e de tarde nesse supermercado. Coisa boa, a senhora estava acompanhando pela rádio, a senhora ficou sabendo que ganhou como? Claro pra mim, aí eu não acreditei não, mas quando eu vi o barulho, aí eu acreditei que era dos Paulino mesmo. Feliz em ganhar um carro? Muito feliz, muito feliz, obrigado senhor, muito feliz mesmo. Vai usar o carro, vai vender? Com certeza, vou usar, com certeza. Vem embora? Vem embora, vamos embora. Deixa um recadinho pra quem tá aí em casa, vem comprar barato, vem pro supermercado Paulino. Ó gente, vem comprar barato que vale a pena vocês comprarem no supermercado Paulino, que é de dia, todos os anos tem sorteio. E vocês podem arriscar, tirar um carro igual a mim. Muito obrigado por tudo. Ela tá muito feliz, ganhou um carro zero quilômetro do supermercado Paulino. E em dezembro tem mais, tem mais um Fiat Mobi zero quilômetro. Faça como dona e nascione. Compre no supermercado Paulino e ganhe carro zero quilômetro. Só os Paulinos que poderiam fazer isso por mim e Deus, somente. E graças a Deus consegui. Só dos Paulinos mesmo que eu ia conseguir mesmo. Já tentei várias lojas, mas só aqui que eu consegui. Muito obrigado por tudo. Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui.